Aumenta o som. O que é isso? Que música é essa? Que música é essa, gente? Segura o tchan? Não. Qual? Lambada? É lambada? Não. Mas dança, dança a coreografia. Opa, opa! Como é que é? Boquinha da garrafa? Será que é? Vamos ver. Solta a música aí! Com o sangue ela me diz que rala. Só ele é pela vida. Com o sangue ela gosta de malaralho. Me trocou na garrafa e não para que rala. Meu Deus do céu. Vamos para a próxima música. Solta a próxima. Vai, Pepeca. E essa é fácil, essa é fácil. Hein? Como é que é? Macarena. Solta a música! Sensacional, Pepeca! Sensacional, Pepeca! Próxima música! A próxima é fácil, a próxima é quem acerta. É molinho, olha lá. Isso é mole. Solta a música! Só que o queixo atrapalha. Um beijinho. E agora a gente precisa então... De pessoas que topem participar do É de Comer ou Vai Passar no Cabelo. Ela tá animada aqui, Tatá. Vem. Ela que já passou tanta coisa no cabelo que ele dá uma pequena situação de óleo. E mais uma pessoazinha aqui. Você, vem você. Quem não sabe andar de bicicleta vai sofrer hoje. Qual é seu nome? André Andrade. André Andrade. Muito criativo. E o nome dela, sabe? Não tô interessada. Não tá nem interessada. Muito bom. Quer escolher um dos cinco? Pode ser. Aqui? Não, mas não vai ser não. Vamos fazer o dois então que eu quero que o programa é meu. Eu faço o que eu quiser. Olha só. Abre aí, vai. Devagar que tem coisa pra comer aí dentro. Vai lá. Mas ainda hoje. Também entende? Boa. Abriu. Obrigado. Nesse dois aqui... Tem? Puxa pra baixo esse troço. É um pote de maionese. Você come uma colherada inteira ou passa no cabelo? Como tudo. Come tudo. Vamos ver se tem aí um garfinho hoje. Agora não morre não. Não. Puta, maionese tem cheiro de peido, né? Deixa eu ver. Vai lá. Vai lá. Quer dar na boca dele? Vou pegar bem pouquinho também pra não sacanear o cara. Deixa só. Que nojo. Eu não gosto de ver essas coisas. Que vontade de vomitar. Senta, não quero ver que eu tenho nojo. Você, escolhe um. Que que é esse? Ih, meu Deus do céu. Esse aqui. Sabe o que que é isso, Tatá? Isso aqui pode ser ou óleo de soja ou um belíssimo hidratante capilar. Então você escolhe se você vai comer ou passar no cabelo. Lembrando que se você acertar, você ganha nada porque aqui é multishow. Então vai. Você come uma colherada ou um pouquinho no cabelo? Passa no cabelo. Cabelo. Pega aí então. Abre aí. Vambora. No cabelo é com a mão mesmo que ela passa, Tatá. Isso aqui deixa a pele super oleosa. Vai. Pega com a mão mesmo e passa um pouquinho no cabelo aqui ó. Passa no cabelo, é. Tá achando que é lubrificante vaginal isso aí? Isso. O próximo quadro pode ser né? Ai que nojo. No cabelo? Era só um pouquinho meu amor, não precisava fazer toda essa. Ela já tinha passado antes. Mas pega só a pontinha, dá uma chuchada aqui, só com a pontinha. Só com a chuchada é assim ó. Que você faz a... Isso. Coisa boa. Mais um, quem mais? Vai pra lá. Atrás de você tem uma senhora aí ó. Qual o seu nome? Eni. 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 Tá tão velhinha a roupa que já tá puindo toda assim ó. Eli, qual que você escolhe? É o 3 que eu já abri. Ah, então tá. Dane-se. Eu nem sei o que que é o 3. Hummm. Você... Sem você saber na verdade o que que é, você comeria isso ou passaria no cabelo? Comeria. Então vamos reaproveitar essa colher. Vai, vai lá. Vai comer, vai comer. Dá uma mordidona. É o que? Mistarda. Que nojo. Senta lá, senta lá. Tomai. Óleo de bateria. Urina. De cabelo. Não é pra comer ou passar no cabelo? Eu vou comer porque eu tô com fome pra caralho. Tá bom. Pera aí, mas no nosso programa não é assim. Você não vai comer mel. Tu acha que você vai comer mel? Tu vai comer um pouquinho de mostarda. Com um pouquinho de maionese. Com um pouquinho... E pequenas gotas de óleo de cozinha. Vem. Evacuar no caminho. Eu vou de ônibus. Vai, abre a boca. É royal. Vai lá, meu amor. Isso mesmo. Que isso que tá aqui? Era mel! Pera aí, que isso? Era mel. Vem aqui, vem aqui. Pera aí. Como é que é? Eu tô só ajudando. Não quero te ajudar. Me ajuda a querer te comer mais. Pera aí. Vai aqui, ó. Abre a boca. Pera aí. Isso. Que gostoso. Que gostoso. Que delito. Tata. Limpa aqui ela um pouquinho. Limpa aqui que ficou sujo, Tata. Para, eu não quero. Limpa só um pouquinho. Um pouquinho. Tá gostoso, meu. Deixa eu gravar essa cena mentalmente pra eu, a noite. Cara, ela é gata mesmo. Será que vai ter língua aí? Não, não quero beijo não. Limpa aqui a parte de baixo, ó. Passa uma linguada aqui. Porra, beijei ela. O homofogue tá comendo ainda. Vai sentar, amigo. Não tem que comer nada, não. O que que tem aqui no pote 5? Vamos ver. Hum. Hum, que delícia. Cheirinho de morte. Que que é aí? Balança, balança. Balançou nada. Ah, esse aqui não vou... Ah! Puta merda. Quem que é isso? Que delícia. Quem que é esse? Ah, suquinho de baracujá. Quem é seitas? Quem que é? Quem quer tomar um gole ou passar no cabelo? Ela ali, ó. Que veio do Timbalada. Faltou só a parte de cima, né, meu amor? Que ela veio só mesmo com o sutiã. Você quer... Pera aí, que é isso? Qual o seu nome? Gabrieli. Gabrieli, você quer comer ou passar no cabelo? Deixa eu ver como é que é. Não pode ver, tem que chutar. Vou comer. Vai comer? Pera aí. Isso aqui são ovos crus, tá? Você prefere passar no cabelo? Deixa eu cheirar pelo menos. É que nem os filhos de Francisca aqui. Vamo lá. Eu tenho que confeitar meu pênis pão, gente. Vamo lá. Animação, vamo lá. Usa outro ingrediente. Outro ingrediente. A outra chacoalhando. Ela acha que é um pote de palmito hoje. Vai. Usa. Tem tempo, tem tempo. Cadê tempo? Isso aqui, ó. Eu tô fazendo especialmente pra você, Porchat. Boa. Tá? Com muito carinho. Eu vou provar, eu vou provar. Ih, tá bonitinho, Dubione. Que graça, seu Paulo. Você tem uma espátula se você quiser. Tem o vermelho, dá pra utilizar o vermelho. A Gabriele esperava mais de você, hein, Gabriele? Você tá mais acostumada que todo mundo aqui. Dez segundos. Vai acabar. É o tempo. Sete. Três. Cinco. Nove. Um. Acabou. Tempo encerrado. Gabriele, Max e Fábio, apresente o bolo pra gente aqui, por favor. Somos jurados. Vamo ver. Um de cada vez. Vem, Gabriele. Bote aqui. Chiquérrima com seu pênis pão. Coloca aqui. Coloca aqui em cima da bancada. Não quero se aproximar. Aqui na frente. Que belo trabalho, Fábio. Aqui trabalhou o quê? Tem uma coisa colorida que pode ser uma pequena hemorragia. Quer experimentar, Tatá? Essa é a colher. Tem certeza? É obrigatório que eu sei. Quer cortar um pedaço? Corta um pedacinho aí. Pera aí, eu quero... O que você achou, assim, de análise imediata? Acho um tamanho imediato no brasileiro. É, um... Corta um pedaço. Eu prefiro comer direto. Deixa eu ver aqui. Pegou só as bolas, Tatá. Deixa eu... As bolas são fontes de proteína e cálcio. Ah, mamãe, estou doente. Por que não um pouquinho de bolo? Vamos pegar... Ó... Sim. Tem coisa aí. Tem coisa aí. Hum... Delícia, muito obrigado. Muito bacana. Um bolo muito gostoso. Tá ótimo. Vamos para o próximo bolo. Mion. Vem. Cara, eu fiz pensando em você, tá? Ih, eu já sei. Então é sombrioche. Então, você ficou com o dente azul que eu ter comido esse bolo. Ah... É mais para o realista. Que lindo. É, mas deixa eu analisar esse bolo. Deixa eu pensar o que eu acho, Tatá. Quer experimentar um pouco? Tatá, prova só um pouco do chantilly. Para o público jovem. Só... Público jovem. Só o público um pouco do chantilly, Tatá. Por favor. Não! Com a língua lá! Por favor. Deixa eu ajeitar ele aqui. Deixa eu só ajeitar que ele tá fora aqui de... Pronto, acertei. É só uma lambidela, Tatá. Alguém quer um pedaço? Obrigada. Quer dar uma mordidinha aqui? Pera... Pera aí. Quer? Você quer um pouco do... A cara dela tentando me seduzir. Que triste. Vai. Hã? A linguinha. A linguinha. A linguinha é sempre bem-vinda. Ah... Que maravilha. Marcos, meu... Eu não sei o que falar, gente. O teu contrato tá escondo? Tá pra vencer. Eu vou receber. Meu, bacana. Você tem alguma inspiração especial? É... É... Não. É a primeira vez que eu tive a oportunidade de fazer um pintopão. E... Foi inesquecível. Muito bom. Vamos ver o terceiro. Então pode vir, senhora. Vem pra cá. O que que você pensou aqui? Que lindo. Qual que é a tua inspiração? Bom, assim... Até você chegar nos conformes, você tem até que brincar um pouquinho. Então até você tirar todo o conteúdo pra poder achar o nosso pênis preferido, você dá uma lambidinha, você vai tirando chantilly, você vai brincando com as estrelinhas que você pode botar em outros lugares também. Entendeu? Ela falou, não entendi uma palavra do que ela falou. Eu vou provar o seu bolo. Eu vou provar o seu bolo pra gente ver. Deixa eu pegar ele mais aqui assim. Tirar ele daqui. Conseguiu? É de frente pra frente. Tá funcionando esse? É de frente pra frente. Qual você acha que é pior? Eu quero ver. O anão vai entrar também? Não, sai daqui. Não entra não. Pera aí. Sai daqui, coisinha. Não entra não. Não vai dar. Gente, vocês não castraram, não? Tem que castrar. Pera. Você tá maluco? Que diretor mandou? Sai daqui, cara. Você tá maluco? Pera aí. Você acabou de... Você vai entrar atrás de mim na cueca. Tá louco. Já me basta tá aqui de... Pera aí. Como é que você tá? Tudo bem? Tá encostando um pouco. Coisa boa. Seja bem-vindo. Tá começando mais um Cuecão do Fábio. Coisa boa. É papo masculino. Eu paro com o seu microfone. O Silvio aí. Pode usar o Silvio aí. Pode usar o Silvio também. É um papo masculino. É um papo de homem. A gente tá aqui frente a frente. Pera aí, Marco. É um só. Ih, levou, pô. É um papo assim, frente a frente. Vamos ver uma foto do Mion nos primórdios da humanidade. Nossa. Olha aí. Você vê só um... Você tá muito perto de mim. Esse tipo... Você era satisfeito com... Eu era jovem, né? Você vê só um jovem feliz em berbe. Você fica olhando no meu olho. Tentando me seduzir. Olha aí. Isso aí. Isso é Sandy Junior. Isso é Sandy Junior? Claro que eu assistia. Eu queria comer muita Sandy. Olha aqui. Esse aqui... Quem não quer ainda? Esse aqui é você nessa época. Mas aí... Entrou Whey Protein na sua vida. Entrou. Vamos ver a próxima... Ah, não. Essa aqui. Ainda é Sandy. Essa é Whey. Mas essa aí... Esse aí tá... Triste, porque a Sandy não queria... Aí é descontrole. Aí é meio Fiuk, né? Não parece um pouco Fiuk? Fiuk não era nem nascido nessa época, gente. Isso é MTV. Não. Isso é Bundy. Descontrole. Mentira. Na Bundy. Na Bundy, 2002, 2003. Você foi do pior... Você foi da Globo pra MTV, Bundy e terminou na Record. Quer dizer... Caindo. Um pouquinho pra mais. O próximo vai entrar na TV Senado. Eu tô lá, de repente. Olha aqui. Sempre tem a RedeTV por aí, né? Senhor, graças a Deus. Essa aqui é a evolução... Na MTV. Uma coisa um pouco mais fashion, né? É, bem fashion. Tá muito fashion. E aí? Porque... O que que aconteceu de Mestre dos Magos pro Incrível Hulk? O que que... Qual foi? Muita batata doce, clara de ovo? É porque, na verdade, tudo tem um certo tempo. Tudo demora um tempo. É uma evolução. Claro que... Você entende, né? Sabe como é que é. Então, quando eu comecei a treinar, demorou um tempo pras pessoas perceberem. Daí elas foram percebendo, daí eu fui ficando forte, mas na verdade... Mas se você voltar naquela outra foto anterior, que tem a comparação... Qual? Essa aí. Eu já achava que eu era bom ali, cara. Você já comia a gente ali, né? Eu achava que eu era bom na cama. Aquela coisa estranha ali, eu achava que era bom demais, já. Mas agora, de verdade, eu sou aquilo ali um pouquinho piorado. Você acha que é possível chegar até nisso? Até nisso? É óbvio que é. É? É óbvio que é. Mas aí tem que fazer que nem você faz. Tem que querer. Tem que querer muito. Não é só querer. Tem que treinar, tem que comer certinho na dieta. Você começou a ficar constrangedor. É... Mas... Mas comer o quê? Você não comeu aquele pedaço de bolo aqui, que tá fora da tua dieta. Não, é porque pinto pão não faz parte da dieta. É muito carboidrato. Dá uma dica pro povo brasileiro que tá aí. Sabe que eu fiz a medida certa? E... E eu passei... E dei uma emagrecida, mas não fiquei tanquinho. A gente deu um beijo de esquimó. A gente chegou a fazer isso aqui. Eu acho que a gente fica por aqui. Muito obrigado pela tua participação no Cuecão do Fábio. Uma salva de palmas. Daqui a pouco a gente volta. Um beijo do Fábio. Abre a porta, mariquinha. Eu não abro, não. Você vem da favor dela. Tua canseira. Bem longe do meu colchão. Ô, mariquinha. Ô, mariquinha. Abre a porta, mariquinha. Você foi muito bem. É? Então agora, próxima. Vem, 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 vem. É do Xande Júnior. Xande Júnior. Infelizmente um erro do nosso programa. Mion, então agora é uma música pro Mion. Vai. De verdade. Não todo é sempre igual, as colhas caem no quintal. Só não cai o meu amor, por não tem jeito, é imortal. Volta pra lá pra lá. Meu amor, pois não tem jeito, é imortal Muito bom, pra mim, pra mim Eu vou me livrar da ficha pra não ser que eu tô colando Aê, agora sim, competição Vambora, vai Mais uma, vai E essa pior Ih, caralho Vem, vem aqui, você sabe essa porra? Não, não, não Fala no meu ouvido, fala no meu ouvido Porra, você vai falar um português Eu não sei, vou ter que sensualizar Sensualiza Sensualiza comigo, vem, vai lá, solta a música A gente também Mion Vai Próxima música Foi uma cena linda essa Caralho, Mion Que isso? Pra, pra, pra Eu não quero É, agora Beija, beija, beija Eu não quero Para, gostosa Se não beijar, vou ficar chateada Para, Mion, por favor É um selito, um selituzito Foi um pouco gostoso Valeu Foi gostosinho Ih, mas ela ainda vai Acabou a música Mas ela ainda vai Casado, casado Não beijou? Não, casado Não, amor, desculpou Com o comentário Cagona Não, amor, desculpou 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 O que é isso?